Imagine você comprar uma foto velha e ficar milionário, parece coisa de filme, porém realmente ocorreu na vida real. Assim como essa, existem outras histórias que é difícil de engolir, porém totalmente verdadeiras. Conheça hoje os 7 fatos que te deixarão de boca aberta, parte 20, roda a vinheta! E aí pessoal do outro, eu sou o Ronald Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manatiz. E se você, assim como eu, não tem a sorte de ficar milionário do nada, deixe seu like e também se inscreva no canal pra dar uma força, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Você sabe qual o filme com a pior bilheteria de todos os tempos? Se chama Zeissic Road e faturou incríveis 20 dólares, o que dá uns 74 reais nos dias de hoje. Pois é, eu já vendi picolé na rua e ganhei mais do que isso. O filme, estrelado por Catherine Weigel de Grey's Anatomy, foi um fracasso total. Nele, um casal é flagrado pelo marido da garota. Os dois começam a brigar e o amante acaba mandando o tal marido para o Beleleu. Parecendo até coisa de vilã da Globo, sabe? Acontece que os cinemas acharam melhor não exibir essa pérola com medo de ser um negócio furado. Resultado, só um cinema passou a obra e porque foi alugado por um produtor do filme durante uma semana. Assim, apenas 6 pessoas pagaram o ingresso, tirando a maquiadora e sua amiga que ganharam de graça, totalizando apenas 20 dólares. Maluco, isso que eu chamo de sair no prejuízo. O quanto você tem raiva de uma pessoa que usa o celular no cinema? Brandon Weigel de Grey's Anatomy foi ao primeiro encontro e a garota que ele estava paquerando não prestava atenção no filme e passou a sessão toda mexendo em seu smartphone. Brandon ficou pé da vida com a situação e processou a moça. Isso mesmo, processou. O juiz ordenou que ela devolvesse os 17 dólares que ele gastou com o ingresso, pois a mesma não estava nem aí pro filme. Mano, olha que absurdo. Mas eu entendo a raiva desse rapaz, afinal de contas estava passando Guardiões da Galáxia 2. Um homem chamado Randy Guijaro estava de boa passeando quando resolveu entrar em uma loja de antiguidades. Logo, uma foto lhe chamou a atenção, pois aparentava ser bem antiga e podia valer alguns trocados, mas eles não imaginavam o quão valiosa era. Randy pagou apenas 2 dólares, o que daria hoje em dia uns 7 reais. Quando ele levou para uma loja especializada para avaliar, veio a surpresa. Ali escondido entre tanta gente, tinha um criminoso mais notório do velho oeste, Billy the Kid. O louco é que aquela seria apenas a segunda foto conhecida do infame meliante. Dessa forma, esse cara fez o maior lucro da sua vida, vendendo esse retrato por 2 milhões de dólares. Mano? Eita, fotinha cara do caramba. Existem algumas coisas que todos nós conhecemos, porém nunca vimos. Bom, por exemplo, sabe aquele bacalhau salgadinho que encontramos no supermercado? Esse todos conhecem, mas você já viu um bacalhau vivo? Não? Então veja aí o ser lendário, com a barbistinha debaixo do queixo e uma lista branca horizontal no corpo. Outro produto que cansamos de ouvir no programa do Chaves é o famoso suco de groselha. Mas aposto que você nunca viu a fruta. São essas bolinhas vermelhas aí que parecem uvas. E a goiabada de marmelo do sítio do pica-pau amarelo. O que de acha marmelo, afinal? Essa fruta amarela que nunca tinha visto na vida. Pronto, agora você já sabe exatamente o que irá consumir. As leis servem para manter a ordem na sociedade. Imagine se cada um fizesse o que quisesse, o mundo seria uma bagunça só. Porém, algumas leis são no mínimo estranhas, para não dizer desnecessárias. Como na Califórnia, que só permite andar com bota de cowboy, quem possua pelo menos duas vacas. Sim, se você não tem nenhuma, ou apenas uma mimosa, não poderá usar esse item de moda. O que dizer sobre essa lei? Pelo que parece, eles só querem deixar a pessoa se vestir de vaqueiro se você for vaqueiro de verdade. Você conhece os donos das vozes da programação da Rede Globo? Talvez o mais famoso de todos seja o que faz a chamada da Sessão da Tarde. Aquela que sempre tem tremenda confusão no meio. Essa chamada é feita por Disseu Rabelo. Veja se você lembra da sua voz. Outra voz que você conhece, mas não sabe o rosto do locutor, é do Ricardo Juarez. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Você provavelmente já ouviu falar de Mahatma Gandhi, líder espiritual e político da Índia. Ele é um símbolo da paz, igualdade e justiça. Porém, o episódio bizarro mancha um pouco a reputação dessa figura histórica. Em 1942, a mulher de Gandhi pegou pneumonia e seu filho conseguiu penicilina, remédio esse que traria a cura para a doença. Porém, Mahatma proibiu de usá-lo, já que segundo ele, ela estaria duvidando da fé na religião hindu se tomasse o medicamento. E ela acabou falecendo. O irônico é que 3 semanas depois, Gandhi pegou malária. Ele disse que só se curaria usando a fé e orações, igual sugeriu a afinada esposa. Porém, 2 semanas depois, vendo que não melhorava, arregou e tomou remédio para salvar sua vida. Bom, vai entender. E aí, oh maníacos, qual desses fatos mais te surpreendeu, véi? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E ainda só até os dois últimos vídeos lançados pelo Manac X. Então é isso, até o próximo vídeo.